Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é o patê de atum mais fácil e saboroso do mundo, pessoal. É um patê super rápido e facílimo para você estar fazendo aí na sua casa. Então, vamos à receita. Aqui eu tenho uma cenoura descascada pequena e uma cebola pequena, pessoal. E vou ralar os dois. Eu não gosto de ralar num ralo muito fino, tá? Mas isso aí é a gosto de vocês. A parte mais difícil, que são os olhinhos lacrimejando por causa da cebola, já passou. E agora nós vamos só misturar tudo. Aqui eu tenho uma lata de atum, atum com óleo, tirei a metade do óleo, tá? Atum ralado. Quatro colheres de sopa de maionese. Sessenta ml de creme de leite, ou seja, um quarto de xícara. Sal, a gosto. Pimenta do reino, a gosto. Vou adicionar, pessoal, hortelã, para dar um frescor ao nosso patê de atum, tá? Hortelã a gosto. Mas pode ser, ao invés de hortelã, o cheiro verde. Vou colocar azeite. Azeite a gosto, pessoal. Vou colocar aqui, mais ou menos, uma colher de sopa cheia. É só misturar seu patê. E tá pronto. Super cheiroso. E garanto que esse patê é uma delícia, pessoal. Transferir o patê, pessoal, para um recipiente menor. E ele fica, simplesmente, delicioso. E é o patê mais fácil do mundo. Façam que vocês não vão se arrepender. Olha que delícia. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí Obrigado.